Vamos para a Turquia, vamos conversar com a Jaqueline Rosa, catarinês de Joaçaba, que é moradora da região onde foi registrado o grande temor de terra ontem, que provocou a morte de mais de 5 mil pessoas. Graças a Deus ela sobreviveu, ela, o marido, os filhos pequenos, e ela atualiza para a gente a situação lá. Oi, Jaqueline, bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Onde é que você está exatamente agora? Bom dia, bom dia a todas. Eu moro no sudoeste da Turquia, na cidade de Diyarbakır, uma das cidades que sentiu fortemente o tremor. E você está dentro de um carro, é isso? Isso, nós saímos da cidade, a cidade no momento ela está vazia, as pessoas foram para o interior, vieram para o interior para se sentirem mais seguras, muitas pessoas estão se abrigando nos carros com medo de um novo terremoto, então passaram a noite dentro dos carros, outras pessoas foram para abrigos, porque após o primeiro terremoto, prontamente o governo já fez instalações de barracas e abrigos para as pessoas, abriu escolas, abriu centros públicos para as pessoas se abrigarem, porque teve o medo de acontecer um próximo terremoto e as pessoas não queriam ficar em casa. E no momento eu também vim para o interior se senti mais segura. Vocês estão indo para onde? Quantos quilômetros do local onde você mora? É o interior da nossa cidade, então é cerca de uns 20 quilômetros da nossa casa. E como é que foi exatamente o momento? Qual é a sensação? Porque tem uma fala sua que me chamou a atenção de você ter sentido jogada da cama. Você realmente perde completamente a noção dos sentidos? Perde, perde completamente. Nós não conseguimos raciocinar direito, ainda mais porque foi de madrugada. Então o primeiro terremoto foi às 4h20 da manhã, então nós fomos acordados com o susto e no momento do terremoto não consegue raciocinar direito o que vai fazer. Nós perdemos o sentido e realmente com o balançar, com o tremor, e o tremor nós sentimos muito forte aqui na cidade, apesar de não ter sido o epicentro, né? Estamos 4h do epicentro do terremoto. Nós fomos jogados de um lado para o outro da cama, fomos acordados com o barulho dos móveis, um barulho como se fossem as paredes, assim, fazem um barulho específico, não rachando propriamente, mas fazem um barulho, o barulho de portas, as portas dos guarda-roupa e armários batendo. E esse terremoto, o primeiro terremoto, porque foram dois, que foi o mais forte, ele durou cerca de um minuto, e um minuto é bastante, né, para quem está vivendo um terremoto, e com uma certa força. Porque antes, eu já vivo aqui há bastante tempo, há quase 10 anos, então eu já tinha presenciado pequenos tremores, né, que vieram de outras cidades. Nunca foi o epicentro, eu nunca presenciei estar no epicentro do terremoto, porém, no momento que estava acontecendo, e até não vir as notícias, até não chegaram as notícias para nós, nos primeiros minutos após o terremoto, nós achamos que o epicentro era aqui, porque nós sentimos muito fortemente. E olha que estamos quatro horas da cidade, que foi o centro, né, do terremoto. Com certeza, e está muito frio, né, o frio também deve estar dificultando tudo isso, né? Sim, o frio está dificultando bastante, e agora, inclusive, está chovendo bastante, uma chuva que nós chamamos de chuva congelada, que é nem neve e nem 100% chuva, chuva congelada. E com certeza isso está atrapalhando bastante o trabalho das equipes. E agora, as pessoas que são encontradas vivas, né, embaixo dos escombros, são consideradas um milagre, realmente. É, os últimos números já apontam mais de 5 mil mortos, é muito triste esse registro. Você falou, Jaqueline, que você está aí há 10 anos, você é professora, por que você foi para aí? Eu, no momento, dou aulas informais de turco para brasileiros que querem aprender a língua turca. Eu vim para cá porque eu conheci um turco, me casei, aí depois disso eu vim para cá. Moro aqui já há quase 10 anos, esse ano faz 10 anos. E hoje você tem dois filhinhos, né? Isso. Que bom, que bom que vocês estão bem. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente. Agora você tem o nosso contato aqui, Jaqueline, se tiver alguma outra informação importante, se você quiser compartilhar com a gente qualquer outra história, qualquer outro relato, fique à vontade. O espaço aqui, o nosso SC no ar à disposição de vocês e todos nós aqui, toda a nossa equipe, te mandando aí a todos vocês, seus familiares, seu marido, os familiares do seu marido, toda energia positiva para esse momento que vocês estão enfrentando, que não é fácil, viu? Muito obrigada por ter estado com a gente na manhã de hoje. Eu que agradeço, agradecemos, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Quer mandar um abraço para a sua família lá em Joaçaba? Você tem familiares ainda em Joaçaba? Sim, tenho familiares, minha família, meus pais e irmãs e toda a família por parte de pai e mãe. Mando um abraço para eles, minha mãe, Silei, meu pai, Pedro. Tá aí, dona Silei, senhor Pedro. Vou dar um jeito de fazer chegar a eles, se é que eles não estão nos assistindo, viu, Jaqueline? Vou dar um jeito de fazer chegar para eles essa gravação, estamos ao vivo agora, mas naturalmente depois a nossa entrevista sobe no nosso portal de notícias, líder de audiência, OND+, e eu vou achar um jeito, vou... Por gentileza, deixe com a minha produção o contato da sua família em Joaçaba. Passa. Alan, pega por gentileza o contato da família dela em Joaçaba. Nós vamos mandar a sua entrevista, a sua imagem, para que a sua família fique tranquila, para que a sua família acompanhe esses seus depoimentos importantes no nosso escenuar de hoje. Viu, Jaqueline? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Tudo de bom aí, boa sorte, boa viagem para esse local mais seguro que você e sua família estão procurando. Obrigada. Tá aí.